Pessoal, já estão sendo velados os corpos dos dois funcionários da Secretaria de Serviços Públicos de Birigui que morreram após o veículo em que estavam capotar. Repórter Márcio Adalto está na cidade e ao vivo conversa com a gente. Adalto, bom dia pra você. Como é que foi a movimentação durante a manhã no velório? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. O velório foi bastante movimentado durante essa manhã. Além dos familiares e amigos, estiveram presentes também bastante populares moradores aqui de Birigui que decidiram prestar a última homenagem. Vários vereadores também, já que a Prefeitura decretou o luto oficial por três dias. Manuel Augusto de Araújo, de 60 anos, e Nilson José Santana, de 55 anos, morreram ontem depois que a caminhonete onde eles estavam capotou após colidir ali com a tampa de bueiro que teria se soltado e, de acordo com a polícia, atingido uma das rodas do caminhão que capotou logo em seguida. As causas do acidente já estão sendo investigadas pela polícia. O inquérito vai ser aberto hoje para apurar essas causas e, nos próximos 30 dias, as investigações vão acontecer sobre essas investigações. Eu converso agora com o delegado aqui de Birigui, doutor Gustavo Barbosa de Siqueira. Boa tarde, delegado. Quais são os próximos passos aí para as investigações? Boa tarde, inicialmente, como você mencionou, nós instauramos o inquérito policial na data de hoje e daí nós temos 30 dias para apuração de quais foram as circunstâncias em que se deram o acidente. Inicialmente, nenhuma linha de investigação está descartada, mas nós precisamos chamar quem foram eventuais testemunhas que presenciaram o ocorrido e também nós precisamos de um laudo pericial que está sendo elaborado a partir de ontem mesmo pela Polícia Técnica e, dentro desse período, eles enviarão para nós, nós poderíamos afirmar quais foram as causas que ocasionaram o ocorrido. Ontem, nós estivemos no local do acidente e constatamos que os cintos de segurança estavam intactos e outro indício é que um dos corpos foi arremessado da caminhonete. Esses são indícios que, realmente, eles não estavam com cinto de segurança? Então, em verdade, nós precisamos de qualquer informação que ela seja documentada no inquérito policial, mesmo porque, pelo Código de Processo Penal, indício é uma circunstância conhecida e provada, que autoriza por indução a concluir sobre outras circunstâncias. Então, como nós ainda não temos isso documentado, não há fotografias ainda juntadas no inquérito, não há testemunhas, etc., nós não podemos afirmar nem que existem indícios da falta de uso do cinto de segurança, por hora. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. Os corpos de Manuel e Nilson serão enterrados logo mais às 4 horas da tarde, aqui no cemitério Saudade, em Berigui, Casa Grande.